Ela trabalha na área de comunicação há 12 anos. Começou na Record. A relação com o SBT começou em 2005, quando foi contratada como apresentadora e editora. Primeiro trabalhou no Jornal do SBT Manhã. Depois disso apresentou o SBT Brasil e o Jornal do SBT. Participou ainda de outros projetos como o SBT São Paulo e o Aqui Agora. E o boletim de ocorrências que foi exibido de segunda a sábado em duas edições. Durante estes anos de carreira, recebeu alguns prêmios. Em 2009, o público que votou pela internet a destacou como a melhor jornalista de televisão daquele ano. E assim, Joyce recebeu o troféu Raça Negra. E hoje é uma das nossas homenageadas. Joyce Ribeiro. Aplausos. 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 A todos vocês que estão aqui É uma honra poder hoje fazer parte de um grupo de mulheres Que batalhou tanto, que lutou tanto Para que eu pudesse estar aqui hoje Falando do meu trabalho E comemorando o nosso dia, o Dia da Mulher Não posso deixar de lembrar, como o Pessana falou Das mulheres da minha família Que também, como todos vocês representam E como todas as mulheres negras do Brasil Estaram tanto, batalharam tanto, enfrentaram tantas dificuldades E hoje podem ter a alegria de ver seus filhos, seus netos, seus sobrinhos Ocupando os bancos das faculdades E cargos importantes Brasil agora Hoje a alegria delas se reflete no nosso trabalho E no que a gente está conseguindo de evolução Para todos que estão aí na luta Tentando se superar E nós estamos nos superando em todos os sentidos E eu fico emocionada ao ver que Esse caminho ainda será de muitas conquistas Porque nós somos talentosos Nós somos brilhantes E nós temos ainda muito pela frente Para conquistar e para comemorar aqui todos juntos Obrigada, boa noite a todos Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço